Existem três formas simples que você pode estar fazendo aqui no Telegram para que as pessoas cheguem no seu chat privado de forma mais rápida e fácil, certo? Que são as seguintes formas. Vou entrar aqui nesse canal e aqui eu já deixei preparado as três formas. A primeira é a seguinte, que chegou com a nova atualização aqui do Telegram. Você vai simplesmente pegar o link do Telegram, que é t.me, certo? Do jeito que está aqui, http2.t.me e vai simplesmente adicionar o seu número. Pronto, o link já foi criado. Você pode usar esse link aí de diversas formas para que a pessoa, na hora que apertar nesse link aí ou clicar, ela vá direto para o seu chat privado, beleza? Conversar diretamente com você. Quando eu aperto aqui, note que ele vai para esse chat privado, beleza? E lembrando que para que isso aconteça, as suas configurações de privacidade têm que estar ativadas, por exemplo, mostrar o número para todos ou então para a pessoa que vai apertar nesse link aqui. Porque se você, se as suas configurações não estiverem configuradas dessa forma, tiver, por exemplo, o número oculto, quando a pessoa apertar, vai dar como se essa conta não existe, beleza? Não vai ser possível as pessoas entram em contato diretamente com você através desse link, que isso torna até óbvio, né? Porque se você está divulgando o seu link, você não tem problema com que ele apareça, dessa forma aqui, beleza? Com o número. Agora tem outra possibilidade que é com o usuário. Com o usuário, você pode criar um usuário aqui no Telegram, já fiz tutorial sobre isso, não vou repetir aqui de novo, porque não é o objetivo desse vídeo, mas você pode criar um usuário e só com o usuário vai aparecer, quando você divulgar o link, por exemplo, em chatos aqui no Telegram, vai aparecer uma prévia da foto do perfil, o nome e a bio, certo? E vai aparecer aqui a opção enviar mensagem e o link também, quando apertar, vai também no chat privado da pessoa. E a terceira opção é você simplesmente digitar arroba e colocar o usuário da pessoa, que vai também para o mesmo e-chat, beleza? Abrir o chat aqui, eu posso enviar mensagem aqui diretamente para a pessoa. Então, existem essas três formas simples que a gente pode estar acessando o chat privado de alguém, ou então, permitindo que as pessoas acessem o nosso chat privado, beleza? Tudo aqui é como se fosse a mesma coisa. Sempre vão direcionar para o mesmo local, beleza? Então, existem essas três possibilidades aí que você pode estar utilizando. Então, é isso aí. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo na medida do possível. Um forte abraço e até a próxima!